Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como configurar o JPA para trabalhar com o banco de dados MySQL. Na aula passada a gente configurou o JPA, mas ele não deu certo, porque eu não forneci quais são as propriedades do banco que eu estou usando. Então a gente vai fazer isso agora. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário. Eu tenho percebido, pessoal, atualmente, que tem aumentado bastante o número de comentários. Gostaria de agradecer a vocês. Vamos fazer isso mesmo, vamos movimentar o canal, compartilhando com os amigos, comentando. Sempre que possível eu vou tentar responder o comentário de vocês, pessoal. Obrigadão pelos comentários que vocês estão deixando. Bem, na aula passada então a gente parou no erro, aonde eu tinha dado o problema de eu não ter configurado o banco de dados, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, eu vou ter que configurar as propriedades, tá? Onde que eu vou configurar as propriedades? Eu vou configurar as propriedades num arquivo chamado application.properties. Tá, alguém pode perguntar, mas Sérgio, cadê o Persistence.xml do JPA? Não tem no Spring Boot. Na verdade, não é que não tem. Está envelopado pelo Spring Boot, você não precisa criar. Todas as configurações de frameworks que você conhece, que o Spring Boot envelopou, você configura através do application.properties, ok? Então o Persistence.xml vai estar envelopado, vai ser gerado automaticamente pelo Spring Boot, eu não vou me preocupar, ok? Eu só vou configurar o Spring Boot, ok? Tá, a primeira propriedade que eu vou configurar, eu vou configurar um propriedade chamado Data Source. Como que funciona aqui? Se você der Ctrl Espaço, ele já vai sugerir para você todas as propriedades que o application.properties tem. Eu vou procurar uma, começando com Spring, ok? Spring.datasource, ok? Aí, ó. Existem várias aqui, ó, de Data Source, um monte, ó. Tá, então vai ser Data Source, ponto. Tá, a primeira que eu vou usar é uma chamada URL. A URL nada mais é do que a string de conexão, é o texto de conexão para o banco, ok? Tá, do MySQL, eu sei de cabeça, eu vou colocar aqui, ok? Porque ele não autocompleta, tá, pessoal? Se porventura você for usar outro banco, você vai ter que pesquisar qual é o URL do banco que você vai usar. A do MySQL é jdbc, dois pontos, mysql, dois pontos, barra, barra. Então eu falo qual é o tipo do driver, o driver jdbc, qual é o banco, o mysql, dois pontos, barra, barra. O IP do banco, ou o domínio do banco, vou colocar localhost, localhost é a mesma coisa que 127.001, dois pontos, a porta. Aqui uma ressalva importante. A porta padrão do MySQL é a 3.306. Quando eu instalei o meu, eu instalei na 3.307, mas foi uma particularidade minha. Então se você instalou no padrão, você vai colocar aqui 3.306. Eu vou colocar final 7, porque eu mudei, ok? Barra o nome do banco. O banco chama-se drogaria. Ah, você não lembra o nome do banco? É só abrir o workbank e ver o nome do banco que você criou. O meu chama-se drogaria, ok? Tá. Primeira conexão, primeira propriedade, ok. Segunda propriedade, spring.datasource.username. Opa, datasource.username. Essa aqui é qual é o usuário do banco que você vai usar. Eu vou usar o usuário root, ok? O root é o usuário padrão do MySQL, ok? Spring.datasource.password, ok? Vou colocar aqui agora a senha, no caso que eu vou colocar, ok? Configurei essas três propriedades. Então, quem já mexeu com banco em Java, com certeza já viu essas três propriedades. Se você um dia já mexeu com JDBC, Hibernate, JPA, MyBets, ou qualquer outro framework de persistência, com certeza você configurou a URL, o usuário e a senha, ok? Certo. Agora, para a gente testar, vamos dar um play para ver se ele vai dar algum erro. Vou dar um play aqui. Se você já tiver com o DevTools ligado, configurado, geralmente quando você troca as propriedades, ele faz o reload. Aí, ó. Ele conseguiu carregar o... Ele conseguiu carregar, ele começou a carregar o JPA, ó. Ele começou a carregar o JPA, mas ele apresentou para mim dois erros. Um erro, esse primeiro erro aqui, tem a ver com... É uma propriedade do MySQL 8, tá? O MySQL 8 tem um problema de zona temporal que ele não reconhece o hora oficial do Brasil que está configurado no meu sistema operacional, ok? Esse erro aqui não é um erro do Spring Boot, nem do JPA. É um erro do MySQL 8, ok? Tá. Que mais que ele deu erro? Ele deu um outro erro, falando o seguinte. Ele deu um outro erro... Cadê? Ele deu outro erro, falando que faltou eu definir o dialeto, ok? Então, a gente falta acertar esses dois problemas agora para a gente conseguir, então, trabalhar certinho com o MySQL, ok? Então, a gente precisa corrigir a zona temporal e precisamos corrigir o dialeto, ok? O pior é que eu até peguei o guia oficial para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o guia oficial, tá? Do MySQL com JPA, do Spring, é o guia oficial, ok? No próprio guia oficial, eles não dão o dialeto, ó. No guia oficial, é aqui, ó. As três propriedades que nós colocamos. Essa aqui eu vou colocar no futuro, hoje não importa ela. Mas, se você perceber, não tem a propriedade de dialeto. Mas, tudo bem. A gente vai adicionar. Os guias do Spring, pessoal, eles são muito bons. Mas, eles não são 100%. Às vezes, falta uma pequena coisa que você tem que dar uma polida. Mas, sempre em um minuto de Google, geralmente, você bateu o nome do erro, ele já aparece, ok? Mas, esses dois erros, então, eu vou corrigir na próxima aula. Se você chegou no ponto onde você teve o erro da zona temporal do MySQL e a falta do dialeto no application.properts, quer dizer que o seu projeto já está configurado de acordo com o guia oficial do Spring. Falta agora só a gente polir esses dois problemas. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.